Recebemos nos estúdios da Voz do Brasil, aqui em São Paulo, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, boa noite. A tragédia em Mariana, o rompimento da barragem da mineradora Samarco, completa sete anos agora em novembro. Uma situação que trouxe muitos danos à cidade de Mariana. Pergunta o seguinte, quais medidas estão sendo adotadas para amenizar esse problema? Estamos perto de uma solução. Boa noite, boa noite a todos. Em relação à Mariana, nós estamos negociando uma repactuação para fazer com que se altere a situação daquela região. A economia está totalmente debilitada, ao redor dos 700 quilômetros do Rio Doce, que foi afetado, de Mariana até a Foz do Rio, em Linhares, no Espírito Santo. Eu visitei as regiões. Nós estamos num momento de repactuação, estamos trabalhando para ela. Nós estamos em via de concluir essa repactuação para trazer valores efetivos e alterar a realidade daquela região. Acho que a gente tem que olhar muito para os atingidos, para os pescadores, para toda a atividade econômica que existia e que foi afetada por essa tragédia. E, de alguma forma, fazer as reparações necessárias em relação especialmente ao meio ambiente, mas uma compensação monetária relevante para alterar toda essa região e criar uma nova economia na região. Uma das propostas é a criação de um fundo para incentivar o empreendedorismo verde. O que é que isso significa na prática e isso pode significar algum tipo de recomeço para a Mariana? Isso, com certeza. A ideia é trazer um fundo empreendedor, um fundo Rio Doce empreendedor. É um fundo que seria tocado pelo BNDES para desenvolver uma nova economia verde na região. Uma economia que vai de pagamento por serviços ambientais, a bioeconomia, a tratamento e reciclagem de lixo, a crédito de carbono, tecnologias de redução de emissão, energias renováveis. Você tem várias atividades econômicas, biometano, hidrogênio verde. Tem muita novidade e muito empreendedorismo na linha de uma nova economia verde, neutremissões. Esse fundo transformaria a região, que começa em Mariana e termina no Espírito Santo, onde você poderia estar utilizando, por exemplo, a água de reuso da própria Samarco, que chega no porto, para transformar isso em hidrogênio verde. Essa água é hidrogênio verde, que a água é a matéria-prima para a produção de hidrogênio. Várias atividades poderão ser desenvolvidas. Com um fundo empreendedor, com juros praticamente zero e com prazo de carência muito maior do que o mercado, nós faremos com que essa região que foi atingida se transforme na região mais empreendedora de projetos verdes no Brasil e aí transformando a atividade econômica que precisa ser direcionada para essa economia girar. Nós precisamos fazer com que todas as cidades, todos os municípios afetados por essa tragédia possam se desenvolver em uma nova direção e eu acho que uma atividade econômica verde seria uma boa solução. Ministro, quero perguntar também sobre a reunião do G20, houve uma reunião de ministros do meio ambiente sobre energia e sustentabilidade climática do G20, o senhor participou. Queria saber quais foram os resultados dessa reunião rapidamente. Essa reunião para o Brasil foi boa, foi muito importante, nós alinhamos com a Indonésia, fui na Indonésia, eu tive a oportunidade de falar com o ministro lá da Indonésia e nós vamos desenhar uma estrutura de padronizações de crédito de carbono de floresta nativa. Eu acho que a Indonésia tem aí, o Brasil também tem uma característica de aproveitar e poder ser exportador desse crédito. Então, para nós foi bastante importante a gente começar a desenhar esse mercado global. A gente deve fazer de forma bilateral, fazer com que ele aconteça e, para isso, você precisa de padrão. Um padrão de um produto que seja um padrão de um produto reconhecido internacionalmente, especialmente em floresta nativa. Do outro lado, foi frustrante porque o documento final não foi aprovado e a maior frustração é que o Brasil cobra ainda dos países desenvolvidos mais recursos, transferência de financiamentos e transferência de tecnologia para a gente criar uma nova economia verde. Tudo isso que a gente fala de uma economia neutra em emissões, ela só vai acontecer se você tiver financiamento robusto para o setor privado, na direção de criar essa nova economia verde. Ministro, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, obrigado.